Música Você lembra da marreta bionica? Então, você poderá ter a sua Pelo Mercado Negro de GP Sim, falei GP Música 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 Com você brilheu Caraca, tá todo mundo aqui, mano Puxa, preciosa Música Música Destaque para este manjador de smokeys Olha que julgado Música Música Carai, você viu a habilidade do moleque? Música 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 Com tudo, com tudo, vamo 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 sem dó Bora, bora Vai ruxa Vocês trollaram véi, não veio ninguém pra cá, não foi véi? Não foi? Não sei As retardado Ainda bem que os caras vieram comigo aí, fica com a adianta É um lixo véi, batei de sol Ah tá aqui, tá aqui, tem tudo Cadê o cara, cadê o cara? Que trollos Chega pra cá Só tem eu aqui ó, vou plantar a visão assim Mara que morra Desse kit ai, gostei moleque É, vou véi É da Ui Esse kit é da Ui Moleque queria passar a faca moleque, ainda bem que ele não me passou Que bom, que bom Ah agora eu tô com C4 Ei na moral, olha os caras já Eu não abaixo a cabeça não quando sou desse Nem preciso Bom avançando ai parceirinho É bom Descute o ninja brigando com o mouse É um fudu aqui ninja, é um fudu aqui Tem um Eita poxa, velho Porra, roubou mais não Isso É briga, aí o mouse perde O mouse Vem, 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 vem Eu aposto o mouse Tô com o Tick Strat Tô com o Tick Strat Tô com o Tick Strat Planta C4, mano Planta C4, cadê tu? Cadê tu? Só o vejo Só o vejo Meu Deus, eu nem esqueci de comprar o kit de novo É, é isso ai meu véi Conta com um milhão de GP e não tem um porra de um kit Apesar que eu também não tenho nenhum É um milhão de GP né Depois de muita zoação por falta de kit C4 O garoto Strater se revoltou A porta é no meio? Vai levar isso, vai levar isso Ué que você tava onde? Boa, boa, boa Observe o Strater tentando imitar o moleque da smoke A smoke que o moleque fez Se eu fazia a smoke com o moleque com fernija Coita, só pediu errado Ei, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, ninja Mano de cuzão Bora Vamo pra cima Vamo pra cima Eita Caraca doido, na moral vai se lascar as lois, isso é tu doido É, olha pra mim o flash na mão e eu... Tu, é isso, doido Você é Mugol aí, ninja, eu tenho certeza Vamos se lascar, ó Ei, pera aí, pera aí, pera aí Eu tenho flash não Ninja, mostra o flash, mostra o flash Eu tenho flash não, eu não tenho flash não Que mentira, ninja, tu já jogou Mostra o teu, mostra o teu, Mugol Eu já joguei aqui TROLEI OK, ó Opa Tô sentindo uma treta O Mugol levou uma marca Tem um aqui, tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui Peguei essa espinada Ah, mano, para o meu kill Lixo Cuidado nas costas, mano Não, do fundo aqui, ó Quem é o lixo do 9-A, tá ligado? É Boa, irmão De nada Agora eu vi que foi você Isso aí Só para avisar O Stroiter tem uma perseguição A galera que usa a lente tripla Observe Só não faça a flash errada aí, Islo Não, deixa quebra Aí, pera aí, deixa eu ver se tá de lente Deixa eu ver se como é que tá de lente Calma aí, calma aí Eu quero investigar Deixa eu ver se é como é que tá de lente Tá trabalhando na polícia No CSI CSI moleque Como, 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 como Investigação do Zorro Tem um outro cara aqui, velho Me ajuda Tomei na base Tem base, tem base Eu tô ausente Explora é lixo Como eu pensei Cadê, cadê? Tá um, tá um do cara Tem um cara aqui, meu Deus Na base, base, base Aquele moleque tava lente tripla Eu cheguei a conclusão que tava Cheguei a conclusão Por que tu não deixa o moleque passar e me matar? Filho de encosto Vagabundo Filho de encosto Morar aqui, moleque Eu vou descer nessa agora Peguei Cadê ele? Entra aí, entra aí Não trava não, mano Não trava não O moleque de uma churra aqui me travando Não Entrei no último Só que eu entrei contra O que foi esse? Ô, Jesus Eu não duvido, eu não duvido ter sido bom Meu Deus Fui eu não, o meu tá aqui Foi tu O meu tá na mão Ô, senhor O senhor O senhor tá me atrapalhando Na trocação com o moleque aqui, ô Ô, cabeça de prego Aí você tá me confundindo com o Giga, hein É Aí é preconceito, hein Pega, pega a granada Meu Deus O cara aqui Será que essas duas criaturas vão conseguir garantir o round? Confira agora Eu e tu slow Vai, vai Corte, corte Nunca vi perder Vai que eu tô segurando aqui Pega em mim Pega em mim Para, 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 para Pega em mim Se borra lá Se borra lá Atrás das caixas, 91 Joel Ooooooooh Tá aí, tá aí, tá aí Ele tá lá Esse moleque não morre, velho Ah, deixa HP, vai te ferrar Calma Eita, filho Olha É cheatado esse nele Pouca bala, pouca bala, velho Vai dela merda, vai Calma 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 pula para a água é o cartucho de cabeça e esses flechas aí de merda pode estar jogando ai 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, boa demorou mais né deixa eu ir matar pra poder correto lá em cima eita tiro da frela não falo nada esse cartucho tá essa bala aí no lugar de porta tá com bosta que piadinha né slow observe os papo de maconheiro do bugol e do slow não sei né não eu gosto daqueles que se cheiram, tá ligado? colorol, colorol, colorol que você comeu em grava se você comer fica com a boca do comendo é peraí eu vou fechar a manguei, manguei antes que eu goste, antes que era de bagaro de volta apaguei do bag apaguei do bag 4, 94 ah meu Deus mano tem um na base da gente, a C4 tá na B ah, D tá na B mais um flash pra variar deve ter sido slow meu Deus meu Deus não não não, vai, quem foi que me cegou entre a game erró erró vai morrer ele é mais rápido tem um aí, tem um aí tem um aí, trago como um gato Me cegaram, doido, me cegaram, isso foi bem slow. Eu comprei um Kinder Ovo com Dolito em Hamburgo. Nossa, eu fiquei bem confiado. Ok, olha o meu HP, ok. Eita mano, olha isso, os caras adivinham que eu tô todo de cabeça pra atacar a flash. Tá em mim também, tô horrível. Ó, o meu tá aqui na mão, hein, patear. Ei, meu flash tá aqui ó, ei, vim só pra mostrar o flash, ei, 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 ei. Cala a boca viado! O moleque querendo me pegar na faca, eu com a minha estádiva dos ninjas, eu peguei ele. Cadê? 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 Aí. Ele vai tirar uma foto agora com flash que eu mandei. Outro flash. Eita, é isso aí, mano. Costa, costa. Pela Camperagem, tá onde? 9A, 9A. Meu Deus, eu achei que eu não ia matar esse moleque, cara. Vou até passar um Reksona depois dessa jogada. Não, 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 não. Ai. Que viadão bonito, hein. Delícia, cara. Vamos, Strato, eu vou na frente, eu sou seu tanque. Você vai morrer. Nossa, costa, costa aí. Ai, meu Deus, vai. Vai, 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 tem, 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 tem. Não, não, do outro lado da parede. Direita, esquerda, esquerda, esquerda. Vai, 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 vai. Cadê o outro? Direita, agora. Direita, direita. Tá aí, não canta a parede. Não canta a parede. Cadê? Gui? Aqui, Ninja. Correu para a mesa. TROLEI! E aí, Smoke? Léo. Slow. Slow, vai gritando, Slow. Vai gritando, vai gritando que eu tô atrás. Caralho, os caras todos plagistas. Caralho? Que ranhante. Lasca, ô, Mugol. Que medo da poxa. Hoje está nervoso, hein? Está nervoso, hein? E aí, passa. Aí. Tá escuro aí. Vai, vai. Tá, eu tô do lado do Detroit, tá escuro. Foi clarei. Oi, clarei. Não, não, não. Joga question na moral, velho. Eu tô do lado do Detroit, me ajuda. Depois de muitos flash e muitas doação, o garoto Ostroiter não aguentou Para, véi Ô, Mugol, retardado, sai daqui, véi Ó, eu vou morrer por causa de tu, Mugol Oh, gás Mugol, sai de perto de mim O cara tá aqui, Mugol Vem ajudar, quando tu vai pra estar perto de mim, tu não ajuda, né Desgraçado esse Mugol, mano Quebra tudo aí, ó Desgraça Ele tá por aí, Stroiter Ele tá por aí, Stroiter Meu Deus, Mugol, doença Vai por onde? Nunca vi isso, não tinha isso Tá lagado, isso nem Tua voz, morreu Eu vi morrendo Rapaziada, esse foi o vídeo Se tu gostou, mete o dedo no like É de graça E não esquece de mandar esse vídeo para seu amigo Isso motiva o Papango a produzir mais conteúdo E quase que eu esqueci Curte a page dele na descrição Ele posta coisas legais lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí